Quando criança, sem te conhecer Perguntava a todos quem era você Eles falavam de um Deus que eu não conhecia De tanto ouvir falar, encontrei em ti meu lugar Poder contar com alguém assim, falar e te ouvir Sei que sempre esteve aqui, cuidando de mim Poder contar com alguém assim, falar e te ouvir Sei que sempre esteve aqui, cuidando de mim Renova-me, renova Tira o que não te agrada Em meu coração faça morada Renova-me, renova Tira o que não te agrada E em meu coração faça morada Renova-me, renova Faça morada aqui Faça morada em mim Poder contar com alguém assim, falar e te ouvir Sei que sempre esteve aqui, cuidando de mim Poder contar com alguém assim, falar e te ouvir Sei que sempre esteve aqui, cuidando de mim Renova-me, renova Renova-me, renova Tira o que não te agrada E em meu coração faça morada Renova-me, renova Tira o que não te agrada Em meu coração faça morada Renova-me, renova Tira o que não te agrada Em meu coração faça morada Renova-me, renova Renova-me, renova Tira o que não te agrada E em meu coração faça morada Amém